E nessa madrugada, dois homens tentaram arrombar um caixa eletrônico em uma agência bancária do bairro Hamburgo Velho. A ação aconteceu nesta agência, localizada na rua General Osório. A dupla tentava arrombar um caixa eletrônico no interior do estabelecimento, quando foi surpreendida pela Brigada Militar. Um terceiro homem, que participava da ação, fugiu em um automóvel Fiat Siena de cor vermelha. Segundo a polícia, os criminosos são naturais do Paraná e moram em Santa Catarina.